Música Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar Eu vivo no sentido de meia verdade Detalhe inteira, chora de felicidade A qualquer distância, outro te alcança Erudito o som de batidão, dia, noite, céu, de pé no chão Não detalhe que o coração atenta Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar